Nesta manhã eu gostaria de falar sobre um tema e o título nós vamos chamar-lhe Mantente Expectante. Mantente Expectante. É quase uma palavra cara que estamos aqui a usar, não é? E para falar sobre isto, primeiro eu queria levar aos irmãos a olhar para o que é que o dicionário diz. Ok, vamos lá? Então, no dicionário nós encontramos o seguinte. A palavra expectante vem de uma palavra que é expectativa. E no significado que eu encontrei diz que é uma ação ou atitude esperar por algo ou por alguém observando, mas com um sentido de esperança. Mas não é uma esperança qualquer. É uma esperança baseada... Agora escutem isto. em supostos direitos, probabilidades, pressupostos ou promessas. Deixe-me dar o exemplo. Quem é que tem aqui os nossos amigos suportinguistas? Até a cor é a cor da esperança, certo? Não, mas eu vou dar isto como um elogio, está bom? É um elogio. Isso que eu não me queria meter agora em maus lençóis, está bom? Quantos dos irmãos sabem que para ser suportinguista é preciso ter muita esperança? E encaixa bem aqui a palavra porque esperança, na realidade há um sentido de pode acontecer, pode não acontecer, mas enquanto há chance de acontecer, há esperança. Nem que seja dizer, não é este ano, é para o ano, e para o ano fica para o ano, mas a esperança permanece, a esperança mantém-se. E depois não interessa os anos em que não foi, interessa o ano em que foi. Até acredito que faça uma festa mais rija quando acontece. E assim continuam os meus amigos suportinguistas, com a esperança inabalável que vão ganhar o campeonato. Dá vontade de dizer, neste campeonato parece que já vai ficar para o ano outra vez. Mas sempre com a esperança, está bom? Mas, se os irmãos repararam, o significado de expectativa não é neste sentido. É quase que é uma garantia. Lembrem-se como é que nós lemos? A expectativa traz a esperança para o outro nível. Porque diz que há um suposto direito de chegar lá. Às vezes há promessas, vamos dizer assim, há garantias. Quando uma pessoa está com expectativa, não é apenas a esperança, vamos lá ver se isto vai dar ou não, é uma esperança que, vamos dizer assim, ou de certeza vai dar, é só uma questão de tempo, ou há mesmo uma grande probabilidade de acontecer. Isto muda muito a nossa forma, como nós vamos falar hoje em relação a termos expectativa em relação a Deus, porque nós sabemos que temos um Deus que é bom, então nós podemos esperar, com esta expectativa, que alguma coisa de boa vai acontecer na nossa vida. Deus é um Deus que providencia, que Ele quer o nosso bem. Então, se calhar hoje até andamos com dificuldades aqui ou ali, mas precisamos de manter a expectativa, porque há uma grande probabilidade de Deus abençoar a minha vida. Amém? O outro aspecto tem a ver com, mantém, agora vamos tirar o texto, cortou o texto, que vem do verbo manter. E manter na realidade, para aí, toda a gente sabe o que é dizer manter, mas o dicionário, diz aqui umas coisas interessantes, diz que é deixar ou ficar em determinada situação ou estado. num sentido de preservar, ou seja, não muda, não altera, é uma coisa que fica preservada, é uma coisa que fica conservada, também te reverte para defender, reverte para observar e reverte para guardar, manter. E falta outro, não é? Te. Este te tem um significado muito importante aqui na frase. Porque remete para uma ação que tem a ver com sigo mesmo. Ou seja, é fazer algo por si ou algo para si. E por isso, o título da mensagem de hoje é mantém-te expectante. Dá vontade de dizer, eu aprendi esta com o Ruben. Eu, quando escolhi este título, eu fiz de propósito para que tivesse propósito. eu tinha um propósito em escolher o título assim, não foi o caso. Ou seja, o que tive de fazer de propósito para colocar o título assim. Porque expectativa é o assunto que nós vamos falar. É importante nós termos expectativa. agora, nós precisamos de aprender a mantê-la, porque, pelos vistos, a expectativa é uma coisa que se pode ganhar, mas também se pode perder. Pode um dia estar lá, no outro dia não estar lá. Então, nós precisamos de nos lembrar, aprender que, no que diz respeito à expectativa, nós precisamos de manter. Há algo que vai ter de manter essa expectativa. Quando nós temos expectativa em relação às coisas de Deus, quando as emoções vêm, estamos a ter um dia bom, as expectativas estão em alta, estamos a ter um dia mau, expectativas... Mas quando nós estamos com a expectativa em Deus, nós vamos manter, porque o Deus é o mesmo. E nós estamos focados nele e não nas situações. Estou aqui quase a falar de uma teoria. Todos nós sabemos que, na prática, às vezes, é um bocadinho complicado, mas eu queria trazer este elemento que traz responsabilidade ao contexto. Porque uma coisa é manter, outra coisa é nós termos consciência que precisamos ser nós a manter aquilo que Deus traz à nossa vida, em manter a expectativa em relação àquilo que Ele fez, em relação àquilo que Ele faz, em relação àquilo que Ele é. Se nós ficámos a... É como se estivéssemos a dizer ah, não, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Mas quando nós dizemos mantém-te, quer dizer que vais ter de fazer alguma coisa para estares a segurar-te, a agarrar essa expectativa para que ela não vá embora. Amém? Vocês estão a acompanhar fantástico. Vocês são fantásticos. Então, todos estão atentos. Sim, senhor. Então, vocês já chegaram dentro do contexto que vamos falar hoje? Eu também nem sequer comecei a pregar. Está bom? Então, todos nós de uma forma ou de outra nós temos expectativas às vezes em relação a coisas. Temos expectativas em relação a pessoas, aos relacionamentos que temos. Mas hoje nós vamos nos focar em relação às expectativas em relação a Deus. E eu já disse antes, então, se Deus é um Deus bom, nós precisamos receber. Nós esperamos receber coisas boas. se Deus é um Deus que promete, que cuida de nós e que nada nos falta, então nós esperemos realmente que a bênção dEle alcança as nossas vidas. E se Deus é um Deus que nos deu o propósito, então nós esperamos que Ele nos mostre qual é o propósito. E assim, eu gosto de falar de propósito porque eu acho que é o propósito que Deus coloca em nós que traz sentido à nossa vida, que traz sentido à nossa existência. Porque as primeiras que eu falei, Deus é bom, Deus vai ser bom para connosco, Ele vai providenciar. Isto fala de nós estarmos na expectativa que é algo que é Deus que nos vai trazer. Mas quando nós falamos de propósito, é nós escutarmos, nós estarmos atentos para ser aquilo que nós vamos trazer para o Reino de Deus. e às vezes nós ficamos um bocadinho perdidos por causa das coisas que precisamos, mas é mais importante o cumprimento do nosso propósito do que as coisas. Amém, amém e amém. eu disse que hoje ia falar sobre Salmos 118, os irmãos todos conhecem, Salmos 118, 24, diz, este é o dia que fez o Senhor. E depois diz, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Ou seja, ele criou o dia e isso por si só é a motivação de nós nos regozijarmos e de nós nos alegrarmos. Ou seja, não estão, por dizer assim, a nossa expectativa não vão estar nas coisas, mas se não, naquilo que ele faz. ou naquilo que ele é. Por isso, nós precisamos manter-nos expectantes em Deus. Quando nós falamos de ser este o dia que fez o Senhor, eu acho que o salmista estava muito à frente no seu tempo. Ele estava muito à frente. Todos nós lembramos da oração de Jesus, já falámos disto há um tempo atrás, que diz que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Também reverte para algo que é cada dia. Deus criou o dia de hoje, Deus vai criar o dia da manhã e o dia da manhã. Cada dia é criado com um propósito em Deus e esse mesmo Deus, através de Jesus que ensinou a orar, eu acho que Jesus se ensinou a orar, ele ensinou a orar uma coisa como deve ser. Então quando ele ora, 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 e quando ele ensinou a orar, ele ensinou a que nós oremos de acordo com a vontade de Deus. Para nós, cada dia, fala de nós reconhecermos aquilo que Deus tem para nós a cada dia. Deus criou o dia. Deus criou o dia, mas ele não apenas criou o dia, ele coloca nesse dia coisas que nós precisamos de estar atentos, observar, ficar com a expectativa de no dia de hoje, no dia que Deus criou, que é hoje, ele também deu o pão que nós precisamos. às vezes nós andamos à procura do pão por nós mesmos quando ele diz que é ele que dá. E discutem com atenção, eu não estou a falar de pão no sentido das coisas materiais. Porque Jesus é o pão da vida e quando ele se revela pão da vida, ele não está a falar das coisas materiais, ele está a falar das coisas espirituais. o pão nosso a cada dia, então isto deve-nos colocar numa situação em que nós olhamos para cada dia e esperamos para poder adquirir esse pão nosso cada dia. Deixa eu explicar de outra forma. Quando Jesus ensina a buscar primeiro o reino de Deus, ele está a falar de nós, olha, meu pai criou este dia e para este dia ele criou o pão e eu sou o pão da vida. Busquem primeiro fazer, agir, buscar de acordo com a vontade de Deus, mantenham a vossa expectativa no dia de hoje quando a gente se levanta ai que me dói, ai que vou para o trabalho e tenho aquele colega chato, a gente vai, opa, este monte de faturas para pagar. Quando nós começamos a olhar para isso, nós começamos a olhar com uma expectativa das coisas materiais e esquecemos que aquilo que Deus nos ensina a fazer primeiro é buscar aquilo que é espiritual. E diz-nos a palavra quando nós nos focamos nisso, não quer dizer que não temos problemas para resolver, não temos situações, nós ouvimos hoje o testemunho do Jorge, todos nos alegramos, uau Deus é bom, como Deus providenciou, mas o irmão Jorge está ali aflito. Mas chegou o dia em que o pão chegou à vida do Jorge, amém? Porque ele continuou a buscar primeiro o reino de Deus. E é neste sentido que eu quero colocar essa expectativa muito mais do que Deus, o que é que tu tens para mim? Deus, o que é que eu posso fazer para ti? Onde é que está a tua vontade para mim no dia de hoje? Porque o pão fala da vontade de Deus para as nossas vidas. Estou-me a lembrar do irmão Samuel na sexta-feira era a falar de pegadas, eu achei tão interessante a questão das pegadas, mas praticamente para dizer, agora não vou, mas já não me lembro de tudo, Samuel, foi tão bom. Mas as pegadas que nós deixamos, se nós estamos em Cristo, é suposto que as pegadas que nós deixamos, se alguém vai analisar as pegadas que nós deixamos, vai dizer, oh, afinal, são as pegadas de Deus. Porque nós somos imitadores de Cristo. amém. É nesse sentido, quando nós caminhamos, quando nós fazemos, nós estamos focados nas coisas do reino para deixar essas pegadas que os outros vão ver, mas ele, puxa, realmente há algo diferente aqui. Realmente, este aqui é filho de Deus. Há aqueles que se invejam, nós já vamos ver isso a seguir, há aqueles que vão falar mal, mas vão ver aqueles que vão saber analisar e apreciar isso. Não é? Estão todos cá. Eu vou tentar avançar aqui. Então, onde é que eu estou aqui? Manter. Só muito ligeiramente aqui, um toquezinho aqui na palavra manter. Tínhamos falado antes, manter também nos fala de preservar. Preservar. E eu lembro-me que normalmente, fez-me logo lembrar do meu sótão, as coisas que estão para lá mantidas ou preservadas. E normalmente a gente tenta manter as coisas de valor. Certo? Pelo menos é um bocadinho comigo, não é? Há pessoas que são muito mais eficazes. Às vezes não é tanto o valor financeiro ou... Às vezes é mais a dificuldade a gente desfazer certas coisas. Às vezes não tem valor assim muito, mas nós queremos guardar. mas normalmente independentemente vamos dizer assim de cada um decidir guardar, nós temos a tendência de guardar coisas de valor. Ou seja, nós mantemos aquilo ao qual nós damos valor. Agora às vezes pode acontecer que nós temos algo de valor mas que por algum motivo ao longo da vida ou perante situações acabamos por ser nós que deixamos de dar o mesmo valor. Ou seja, perdemos a expectativa em relação a isso. As coisas continuam a ter valor mas somos nós que nos esquecemos ou perdemos a apreciação ou a expectativa em relação ao valor que lá temos. Quem é que está aqui que já namorou? Já namoraram? Ainda se lembram? Já lá vai muitos anos também para mim, não é? Eu vou dar alguns exemplos e não vou falar de mim, está bom? Vou tentar dar um exemplo. Deixem-me só um bocadinho. Então, eu não sei como é que foi com as irmãs aqui quando começaram a namorar mas vamos imaginar jovenzinho, não é? A partir de agir mas vamos dizer que uma das características fascinantes era na realidade o facto de fazer rir. Estou a imaginar a moça ele é tão engraçado. Sempre que saímos ele faz me rir. Olha, só estou comprovado mas ele diz umas coisas e eu fico logo toda bem disposta. Que coisa mais valiosa, que coisa extraordinária. Pode ser também ao contrário. Ele é muito calmo e quando fala fala sempre muito certo. Não precisa falar muito e quase está assim um ar misterioso a tão a jovem ele é tão misterioso tão misterioso que ele me saiu e misterioso normalmente é misterioso obviamente e sexy uau são coisas que se apreciam têm o seu valor agora agora para os que estão aqui já mais para a minha idade ou mais avançados agora imaginem o que é essas mesmas características anos depois. Olha, nós temos este assunto sério para resolver precisamos tomar uma decisão séria tanto uma piada para aqui duas piadas para acolir ela em vez de ficar feliz e contente ficar bem disposta passou-se então nós temos de resolver isto não sei o que está-se bem não sei o que mais uma piada ela já não vai conseguir rir mais mas era as piadas que ele contente ele não era tão divertido ele não a animava sempre alguma coisa mudou ali é tal como a outra misteriosa ai tão misterioso tão sexy imagina daí uns 10 anos de casamento olha papapipa papapapá tatatita tatatá vou dar um exemplo meu, está bom? mas não contem a Raquel eles vão ter de inserir-lhes com isto os irmãos orem por mim depois então um dia estava lá em casa temos quase quase 15 anos de casamento e ela começava a falar estava a falar chatices do trabalho ela estava a falar e ela dizia uma coisa e eu dizia olha porque é que não faz assim porque não faz e depois ela continuava ela continuava dizia olha mas em relação a isso se calhar se tentares desta maneira e sabe o que é que acabou por acontecer este vosso pastor amado que estava a tentar solucionar tudo mostrar o meu apoio mostrar olha isso está-te a perturbar mas eu arranjo uma solução para ti já sabem qual foi a resposta que ela me deu olha eu estou só a desabafar eu não preciso eu não preciso de conde eu não pedi nenhum conselho vocês não conhecem a Raquel assim pois não oh irmão orem por mim orem por mim eu fiquei ou seja o momento não era o momento de tentar consertar nada ela só precisava de fazer um bocadinho da terapia da fala sabem e isso acontece com todos nós às vezes só precisamos de fazer um dos desabafos e nós não estamos nem aí se alguém está ao nosso lado a querer nos ajudar porque nós próprios sabemos que depois de fazer o desabafo está tudo bem na mesma certo agora tem que dar um exemplo para as senhoras está bom estamos a falar das coisas que têm o valor e depois naquele contexto não tem o valor como é que está o valor devido então eu aqui a solucionar tudo afinal ela não queria que eu solucionasse nada só queria que eu a ouvisse eu disse porque aquela querida eu percebo isso ok mas só para mostrar que eu é que sou o homem cá em casa pelo menos a maior parte das vezes sou eu que uso as calças eu vou deixar falar mas quando terminares diz-me para eu ter a última palavra claro então quando ela terminou eu disse-me pronto querida pois é isso é isso tens razão por exemplo para as senhoras agora estão aqui uns senhores quando a namorada se prepara para a saída coração mila a hora imaginem o que é o jovem para o carro à porta da casa da moça e ela sai deslumbrante vão ver aquelas coisas em Hollywood que até põem assim como se fossem uns ventos tudo em câmera lenta ela é uau fantástica ela está fantástica maravilhástica mas é porque ele não entende o processo faz com que ela pareça tão fantástica mas quando casa começa a perceber que aquele processo normalmente demora duas horas à espera dela isso já não é assim tão fantástico vamos sair em 20 minutos o homem está pronto à espera dela mais as duas oretas ou quase duas oretas mas isto para dizer o quê? coisas têm o seu valor coisas têm a sua importância mas algures parece que naquele dia ou que parece que por algum motivo deixou de estar a ter o seu devido valor porquê? porque a expectativa se calhar foi outra agora mudou-se a expectativa quem tem aqui filhos sabe que os filhos a maior parte das vezes esquece de agradecer o que tem e quem tem crianças pequenas até percebe muito bem que eles nem sequer conseguem dar o valor a algumas coisas que nós fazemos por eles amém eu lembro-me do Isaac só para dar o exemplo o Isaac quando pediu uma Nintendo passou dano portou-se bem toma lá a Nintendo custou uma fortuna já agora não se metam nisso tá bom? mas era o desejo do Isaac ele portou-se bem na escola nós demos e eu lembro-me que comprámos o primeiro jogo não o jogo já vinha com o Nintendo a passar um tempo jogou os irmãos não imaginam a alegria do Isaac a expectativa de a cada dia voltar a pegar na Nintendo e jogar o jogo uau fantástico mas ele passou o jogo todo e de repente notei que ele não usava mais a Nintendo eu pergunto então já não jogas a Nintendo já fiz o jogo todo preciso de outro jogo e nós em tempo oportuno quando ele tem boas notas nas colas demos mais outro jogo o Isaac dizia isto é o melhor jogo de sempre nós comprámos para aí 4 jogos cada vez que eu recebi o jogo é o melhor jogo de sempre não sei se apanham visto não é o jogo de sempre sempre só que o melhor jogo de sempre ao fim de duas semanas duas semanas intensas cheio de expectativa vai dormir no dia a seguir já está a jogar outra vez ou ao fim calma pode estar sempre a jogar durante a semana então tu tens estudado deixa ok uma expectativa tão grande mas ao fim de duas semanas lá está outra vez a Nintendo num canto porque a expectativa foi-se tanto valor que tinha mas depois já está os níveis todos passados já conseguiu dar a volta ao jogo traz para a frente já não tem o mesmo interesse mas eu posso vos dizer como pai o dinheiro que eu gastei naqueles jogos e naquela Nintendo continuam a ter o valor ah pois é ele já está a pedir outro jogo agora para o Natal é por isso que eu me estava a lembrar isto lá vai outro jogo pelo menos durante duas semanas sei que a expectativa dele vai ser passar aquele jogo há coisas na nossa vida por causa de estarem lá nos habituarmos como é que é que ficam tomadas como garantidas às vezes eu olho e penso que em relação ao nosso Deus como é que é porque Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida nós somos filhos de Deus será que nós conseguimos dar o devido valor a isso que está sempre connosco mas será que nós conseguimos como diz a palavra de Deus em tudo dar graças será que nós estamos sempre a dar graças ou será que é um bocadinho como eu disse há pouco levantamos não estou a dizer para darem graças a Deus tem dor de costas está bom mas mesmo que esteja lá dor de costas nós vamos ter motivos para agradecer a Deus alguma coisa amém por causa de estar a falar sobre as coisas serem tomadas por garantia eu ouvi um exemplo de um pastor ele estava a dar o exemplo quando ele começou a pregar e quando ele começou a pregar eu recebi muitos elogios dos irmãos ah o pastor prega o bem os anos foram passando e mesmo com a igreja a crescer começou a notar que já não recebia os mesmos elogios ele começou a questionar se era porque as mensagens dele já não eram boas o suficiente para o povo ou se era ingratidão por parte do povo eles se prepararam e depois nem o elogiosito não eles chegaram lá estão bem pastor mas ele teve de aprender que à medida que cresceu vamos dizer teve um processo de crescimento nesta era na vida dele em que ele percebeu que porque ele foi consistente durante um longo período de tempo em fazer algo bom algo valioso que as pessoas apreciavam não é que as pessoas deixaram de apreciar necessariamente mas é porque se tornou normal já não era um espanto já não era a admiração o pastor pregar dessa forma então queria dizer que às vezes nós até procuramos um elogio às vezes era bom sentir um elogio é bom saber elogiar já vamos lá à frente falar sobre isso mas às vezes nós temos de pensar para nós mesmos se eu não estou a receber um elogio por causa daquilo que eu faço se calhar é porque eu fiz bem durante tempo suficiente para se tornar normal para os outros aquilo que eu faço e se calhar por isso me tomam por garantido e isso por si só pode ser um elogio já pensaram nisso? eu vou desafiar os irmãos a abrir a Bíblia agora em Mateus 13 versículo 54 nós vamos ver que Jesus também passou por uma situação em que ele não foi devidamente valorizado ou apreciado em Mateus 13 54 eu vou ler e pá tenho de avançar diz assim e chegando à sua pátria ensinava-os na sinagoga deles da sorte que se maravilhavam e diziam de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas não é este o filho do carpinteiro? não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago José Simão e Judas e não estão entre nós todas as suas irmãs de onde lhe veio pois tudo isto? continua e diz e se maravilhavam e o agradeciam e o apaparicavam e lhe davam honra é isso que diz versículo 57 diz e escandalizavam-se nele por isso Jesus disse não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa diz também que não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles o que é que nós temos a aprender com isto Jesus não foi devidamente valorizado quem é que está aqui que já uma vez se sentiu uma vez ou outra que não foi devidamente valorizado às vezes é a familiariedade que faz destas coisas já repararam nisso os supostos que o conheciam os da terra os da casa até que disseram que ele era filho do carpinteiro foram os que se escandalizaram com ele e por outras palavras Jesus disse que ele não tinha sido valorizado na sua terra e na sua casa isto até parece mal não é? quem é que está aqui que percebe que isto até não está certo? então hoje nós somos a morada de Jesus então hoje cabe-nos saber dar-lhe o devido valor no tempo que se chama hoje no dia de hoje e com a nossa vida uma coisa que eu queria ressalvar aqui que isto pode ter uma aplicação prática para nós sabem que Jesus apesar de não lhe ter sido dado o devido valor ele não deixou de ser quem era isto parece uma coisa super complicada de chegar lá mas Jesus não deixou de ser quem era ele não deixou de ter o poder que tinha mas diz que ele não conseguiu fazer muitos milagres por causa da incredulidade dos outros isto fala-nos um pouco de identidade já agora já falei do Samuel posso falar da Mariel também que falou aí sobre identidade o nosso valor não tem a ver com o valor que os outros nos dão o nosso valor é o valor que Deus nos deu porque no fundo no fundo não são os outros que vão pesar o nosso valor e Deus é que pesou o nosso valor e não foi com prata não foi com ouro mas foi com o sangue de Jesus o sangue precioso do próprio Deus sabem de uma coisa diz-nos que Deus realmente nos dá um elevado valor o quão preciosos nós somos para o nosso Deus mas às vezes nós queremos sentir-nos valorizados com os outros parece que vamos dizer assim a opinião dos outros é mais importante do que a opinião que Deus tem a nosso respeito é uma coisa que Jesus fez no dia em que ele não foi devidamente valorizado é interessante que a palavra diz que ele ali não fez muitas maravilhas ou seja não fez muitos milagres e nós podemos olhar nessa perspectiva mas nós podemos olhar na outra perspectiva que é contudo porém independentemente de Jesus mesmo assim fez milagre mesmo assim Jesus não deixou de fazer aquilo para o qual ele foi enviado mas pôr as coisas neste sentido sem ter sido reconhecido Jesus fez o que pôde sem ter sido celebrado Jesus fez o que pôde sem ter sido valorizado Jesus fez o que pôde tomado por garantia o que é que Jesus fez fez o que pôde não foram muitos os milagres mas ele fez na mesma milagres e nós temos de pensar que Jesus não foi o que ficou prejudicado no meio daquilo os que ficaram prejudicados vamos utilizar a linguagem da mensagem de hoje foram os que ficaram incrédulos ou seja aqueles que não tiveram expectativa há um exemplo na bíblia de alguém que mostrou o que era ter expectativa se eu tão somente tocar na orla do seu vestido oh se eu tão somente os compatriotes de Jesus estavam ali de barriguinha cheia de conhecer Jesus até o conhecia melhor do que Jesus próprio se conhecia a ele tão cheios deles mesmos que ele estava mas esta mulher que dizia para si mesma esta mulher que não tinha o mesmo contato com Jesus sabia que Jesus ia passar e ela não podia perder a oportunidade e aqui vemos alguém exatamente porque reconhecia aquilo que não tinha ela sabia o quão precisava disso às vezes quando nós temos e porque nem tudo na vida corre bem perdemos o foco daquilo que já temos perdemos a expectativa mas ela está lá outra coisa que nós precisamos aprender com Jesus aqui tem a ver em relação aos outros nós somos chamados a ser imitadores de Jesus o exemplo das pegadas aplica-se muito bem sem ser valorizados fazermos o que pudermos sem sermos celebrados fazermos o que pudermos às vezes até nos tentam prejudicar mas nós vamos continuar a fazer o que pudermos do bem que sabemos fazer às vezes somos tomados por garantia mas tal como Jesus se nós queremos ser imitadores de Jesus continuamos a fazer aquilo que está ao nosso alcance por isso a mensagem de hoje é mantente expectante eu tinha dado um exemplo há bocado de quero ressalvar isto também o exemplo de às vezes o melhor elogio ou o maior elogio que a gente pode ter é o facto das pessoas não fazerem elogio sabem isso não é necessário uma coisa que nos faça mal a nós mas quem perde o foco quem deixa de dar o elogio isso pode ser prejudicial é para quem deixa de fazer elogio porque o elogio fala-nos de reconhecer aquilo que é de valor fala-nos de lembrar e pá não as coisas continuam a ter o seu valor este é o dia que fez o senhor se nós podemos fazer alguma coisa hoje pelo menos é olhar para a palavra de Deus e procurar aplicar este é o dia que fez o senhor regozija-te alegra-te nela este é o dia que fez o senhor por isso mantente expectante em Deus amém nós falámos antes de Jesus ser o nosso senhor e salvador nós somos filhos de Deus servimos a um Deus que é bom um Deus que cuida de nós um Deus que nos abençoa um Deus que nos quer dar propósito isso deve ser motivo para nós aceitarmos o desafio hoje que é mantermo-nos expectantes em Deus amém